Olá pessoal, tudo bem? Você vem esquecendo uma coisa aqui, outra coisa ali. Começou a ficar preocupado com a falta de memória. Será que isso pode ser alguma doença ou será que é ali algo passageiro? Hoje eu vou falar sobre as cinco principais causas de perda da memória. Olha aí que assunto importante, pessoal. Então fica comigo até o final do vídeo e... Roda a vinheta! Olá amigo do coração, tudo bem? Eu sou o doutor Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca passo. Hoje vamos falar de uma queixa muito comum no consultório. Mas é muito comum mesmo, pessoal. É a perda da memória. Será que a perda de memória pode ser alguma doença? Será que alguma coisa que você está tendo que é mais passageira? O que será que está acontecendo, que está fazendo com que você esqueça as coisas ali com mais facilidade? Existem aí N causas para perda de memória. A maioria dessas causas dá para a gente prevenir ou quando elas acontecem, elas podem ser reversíveis. Ou seja, se você tratar a causa, pode ser que a tua memória, sim, ele volte à normalidade. Bom, vamos então falar das cinco principais causas da perda de memória. Primeira causa, a ansiedade e o estresse. Acredita que essa é uma das principais causas? Hoje as pessoas vivem correndo para lá, para cá, se estressam com muita facilidade, vivem ansiosas, com medo. Isso pode causar vários transtornos para a nossa saúde, inclusive a perda de memória. A gente acha que só os mais velhos vão ter perda de memória, mas isso também acontece com pessoas mais jovens, que são as pessoas que estão afetadas ali pela ansiedade e pelo estresse do dia a dia. Além disso, a ansiedade pode estar associada também à depressão, uma doença que também é capaz de atrapalhar a memória. O lapso de memória causado pelo estresse e pela ansiedade pode ser tratado com a realização de atividades relaxantes, como fazer um yoga, meditar, fazer bastante exercício físico, se necessário procurar um especialista, que é um psicólogo, um psiquiatra. Então, se você está notando que a ansiedade e o estresse estão atrapalhando demais ali no seu dia a dia, procura a ajuda do especialista, procura um psiquiatra, não fica aí sofrendo à toa, procura um psicólogo. Talvez você até tenha que, no momento inicial, fazer uso de algum medicamento para aliviar os sintomas. Se você se cuidar direito, essa perda de memória vai melhorar. É um quadro reversível. Mas e você? Me diz aí, por conta do estresse, da ansiedade, você já teve ali esquecimentos, lapsos de memória? Eu mesmo posso falar que eu já tive algumas vezes. Depois comenta aqui que eu quero saber como é que anda a ansiedade dos meus amigos do coração. Depois deixa aqui nos comentários. E tem mais, você está inscrito no canal? Se você não está inscrito, se inscreve no canal. Clica no sininho para receber todas as notificações. Para quem ainda não sabe, a Clínica Iana agora está aqui em Dayatuba, de São Paulo. A gente está perto de Campinas. Então, você de Dayatuba, Campinas, Sorocaba, Itu, Jundiaí, Limeira, Piracicaba. Você pode vir se consultar direto comigo aqui em Dayatuba. A gente está aqui pertinho. E você de São Paulo, capital também. Mas vamos lá. A segunda causa é o hipotireoidismo. O hipotireoidismo é outra causa super comum de perda de memória. O paciente, então, comenta que está tendo esquecimentos. E daí a gente vai lá, faz o exame e diagnostica que ele está com hipotireoidismo. Essa é uma doença que, se não for tratada adequadamente, ela pode prejudicar o funcionamento do cérebro. Ela deixa ali o teu metabolismo, as tuas células funcionando mais em câmera lenta. Então, você pode ter outros sintomas de alteração de batimento cardíaco. Por exemplo, o cabelo começa a cair. O ciclo menstrual da mulher começa a ficar irregular. Cansaço fácil, ganho de peso, o intestino fica preso. E também pode levar a quadros de depressão. Então, é fundamental fazer o tratamento correto com o seu médico. Muitas vezes vai ser necessário a utilização de medicamento para repor o hormônio da tireoide. Você sabe que eu não gosto de ficar falando em nome de remédio. Porque senão vocês vão lá. Vocês não, né? Mas tem gente que vai lá na farmácia e compra e nem sequer procura um médico antes para fazer o diagnóstico. Lembrando que cada medicamento tem a sua dose ideal para cada pessoa. Por isso que não adianta ele ficar tomando o remédio do vizinho. Para com isso. Para de tomar medicamento do vizinho. Você aí deve conhecer alguém que pegou o medicamento do vizinho e está tomando até hoje, né? Pois deixa aqui nos comentários que eu atendo pacientes assim todos os dias. Bom, vamos lá. Terceira causa. Uso de remédio. Já vi no consultório também muitos pacientes queixando que depois de ter iniciado o uso de alguma medicação, começou a notar que está tendo ali falhas na memória. Realmente isso pode acontecer. Tem alguns medicamentos que podem chegar a dar confusão mental, prejudicar a memória. Os mais comuns são os medicamentos ansiolíticos, como diazepam, clonazepam, enfim, aquelas tarjas pretas da vida. Alguns sementes para labirintite, anticonvulsivante, também pode dar como efeito colateral a perda de memória. Se você está mais esquecido e usa uma dessas medicações, vai lá e conversa com o teu médico. Não para de usar o medicamento antes de conversar com ele, ok? O médico pode suspender ou trocar por outro medicamento que te dê menos efeito colateral. Quarta causa, e essa causa é muito frequente, pessoal. É dormir pouco. Eu já falei várias vezes que o corpo precisa de horas de sono ali bem dormidas. É importante para a gente descansar o cérebro. Os estudos mostram que o sono participa da cognição e da consolidação da nossa memória. O sono também promove um ambiente favorável para a remoção dos metabólicos, aqueles metabólicos tóxicos, que são acumulados aí quando a gente está acordado. Então você tem que dormir aí pelo menos seis horas por dia, pessoal. Diria que o ideal, em média, seria até dormir entre seis e oito horas por dia, para você conseguir ter mais atenção, mais foco ali nas atividades do dia a dia. E conseguir preparar a tua mente para o dia seguinte. Então quando a gente dorme bem, o nosso raciocínio fica mais rápido, mais bem estruturado. E para dormir melhor, o que você faz? Adota ali uma rotina, horário para deitar, horário para levantar, não tomar café depois das quatro horas da tarde. Evitar aí tela de celular, TV quando estiver na cama. Deixa ali o quarto escuro, numa temperatura adequada. E caso tenha dificuldade para dormir, também procura ajuda médica, procura o especialista. Tem um vídeo que eu dou dica de como dormir melhor. Depois você vai lá no YouTube e coloca. Insônia, doutor Roberto Iano. Tá bom? Mas vamos lá. Quinta causa é a demência, pessoal. Então vocês viram que eu fiz um vídeo há pouco tempo falando sobre doenças de Alzheimer, que é uma doença progressiva, neurodegenerativa do cérebro e que acontece principalmente em pessoas ali com mais de 60 anos de idade. Ele prejudica a memória e interfere na capacidade do indivíduo raciocinar. Atrapalha na compreensão e no comportamento em geral. Existem também outros tipos de demência que podem afetar a memória. Uma delas é a demência vascular. Nesse tipo de demência ocorre uma perda ali da função mental. Porque o sangue que passava por um vaso é bloqueado ou reduzido. Isso acaba destruindo parte do tecido cerebral. Também existe, pessoal, a demência pela doença de Parkinson. Essa doença pode afetar a atenção, a memória, várias outras funções cognitivas. Depois eu vou fazer um vídeo especial falando só sobre doença de Parkinson. Fiquem atentos aí. Mais uma vez, quem faz o diagnóstico dessas doenças é o médico. Quando o idoso começa a perder a memória, todo mundo já vai rotulando e falando que é Alzheimer. Viu também, então, que pode ser outros tipos de demência. Então, procura sempre o médico para que seja diagnosticado com precisão para que se faça o tratamento adequado, né, pessoal? Mas e aí, pessoal? Você gostou do vídeo? Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, pessoal. Estou tendo um trabalhão. Estou colocando agora mais 12 legendas em japonês, coreano, inglês, espanhol, né? Português também para as pessoas que são surdas, tá? Então, eu quero que você compartilhe esse vídeo. Vamos ajudar a salvar o mundo. A minha ideia aqui é salvar o mundo e eu quero saber se você vem comigo ou não vem. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like. Inscreva-se no canal. Clica no sininho para receber todas as notificações. Então, aqui, pessoal. Você tem aquele tempo para assistir, né? As coisas de lazer. Eu gosto de ver também canais de comida, viagens, enfim. Mas tem hora que a gente tem que tirar um tempinho para aprender a cuidar do nosso órgão mais nobre, que é o nosso coração. Tá ok, pessoal? Então, o recado de hoje é esse. Um grande abraço. E até a próxima.